Olá amigos e amigas, eu sei que temos vivido dias de muita preocupação, é possível que na sua família haja preocupação com gente que está doente, gente desempregada, talvez você até perdeu algum familiar querido, algum amigo, alguma amiga que você amava muito, eu queria que a palavra de Deus acalmasse seu coração, por isso, por favor, permita-me ler agora Mateus capítulo 6, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir, afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos, no entanto, o pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles, será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arrumar, arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas, o pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e ele lhes dará todas essas coisas, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações, para cada dia bastam as suas próprias necessidades. Entregue a sua preocupação a Deus, faça da sua preocupação o motivo da sua oração, faça do seu conflito o motivo do seu diálogo com Deus, abra o coração a ele, deixa que ele conduza, ele vai apresentar a você um caminho melhor e mais seguro. Você ora comigo? Querido pai, há muitas famílias preocupadas por situações de saúde, situações de emprego, eu quero colocar essas famílias em tuas mãos agora, visita cada lar dos teus filhos e filhas que estão necessitados e oferece a cada família aquilo que cada um precisa. Confiamos nesta oração, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia para todos nós.